É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. É essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. Essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é uma guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse, isso é que é a minha pistola. Um trabalho de sol Posso te realizar Nas fantasias do amor O que quiser eu sou Sou tua rosa azul Você é meu beijador Curtindo o meu sabor Sou tua lua cheia Voando o seu lobo e barro Sou tua sereia Você é meu mar Sou tua lua cheia Voando o seu lobo e barro Sou tua sereia Você é meu mar E no teu deserto Um oásis posso ser Pra matar tua sede Com a água do prazer A lunar Vou atentar na paixão Ah! B Sou a deusa da paixão Tenho a chave do teu coração Segura a galera Vai mais um sucesso da Calypso É solidão Ainda estou aqui Eu vim a esperar Esperar Porque você um dia Prometeu me dar Como é triste A minha solidão Solidão Eu esperando alguém Que me dê o coração Eu vejo o tempo Passando sem parar Sem parar E eu aqui, eu sozinha Estou a esperar Cata comigo A minha solidão Só me dê o coração Que me dê o coração Eu vejo o coração Já vai mais um sucesso da Calypso Ainda estou aqui, eu venho a esperar Esperar que você um dia prometeu me dar E com reflixi a minha solidão Solidão, estou esperando alguém que me dê o coração Xalaraturu, xalaraturu, xalaraturu Xalaraturu, xalaraturu, xalaraturu Eu vejo o tempo passando sem parar Sem parar, e eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste a minha solidão Solidão, estou esperando alguém que me dê o coração Xalaraturu, xalaraturu Dale, pessoal! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você É o meu coração, cheio de paixão É o meu amor O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome, onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Para a Xinguina Agora vem comigo, na mão, na mão, na mão A senhora, grita teu nome Mais sucesso, talento Me dá vestigem ao olhar Seu lindo rosto, senhorita É impossível não desejar Beijar tua boca bonita Fico obediente ao sonhar Com seu carinho e sua atenção Me apaixonei, você tem que acreditar Ouça o toque do meu coração Senhorita, senhorita Senhorita, sua beleza é infinita Senhorita, você é mais que tudo em minha vida Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é mais que tudo em minha vida Vida precisa em almojar Seu ídolo rosto, senhorita É impossível não desejar Beijar tua boca bonita Fico obediente ao sonhar Com seu carinho e sua atenção Eu me apaixonei, você tem que acreditar Ouça o toque do meu coração Senhorita, senhorita Senhorita, sua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é mais que tudo em minha vida Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é mais que tudo em minha vida Cabeçou Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Uma beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é mais que tudo em minha vida Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é mais que tudo em minha vida Senhorita, senhorita Senhorita Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Tudo 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 Dudu... O amor é assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu Dudu Adternu Dudu Tudo, 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 tudo. Banda, Camilson, pra se apaixonar! Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo, só você não vê, magoa o meu coração. Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo, só você não vê, magoa o meu coração. Tudo, 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 tudo Eu sei que ninguém vai te amar, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu Isso é Banda Galipso, galera! Ao vivo, é pra você! Dança! Ai, meu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu Ai, meu Dudu, meu Dudu Dudu, ai, 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 meu Dudu Meu Dudu 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 Ai meu Dudu Nunca deixe o meu amor Nossa chama se apagar Não diga adeus Não vou Em meu tesão Não machuca o meu coração Que já está cansado demais De sofrer desilusão Só quero amor Os teus braços me envolvendo E o meu corpo se derretendo De tanto prazer Quero a noite sem acordar Nos teus braços Queimada com o fogo da tua paixão Dois apaixonados pela madrugada Pedindo, pedindo Pro sol não nascer Porque eles querem viajar para o céu E se ama onde galera me receber Se ama nas estrelas Se ama nas estrelas Se ama nas estrelas Se ama nas estrelas Amor Nunca deixe o meu amor Nossa chama se apagar Não diga adeus Não vou Quero a noite sem acordar Se ama nos teus braços Queimada com o fogo da tua paixão Dois apaixonados pela madrugada Dois apaixonados pela madrugada Queimada com o fogo da tua paixão Queimada com o fogo da tua paixão Queimada com o fogo da tua paixão Se ama nas estrelas Não diga adeus Não vou Sempre te amei Com toda a minha emoção Amor sem lei Projeto de outra dimensão És meu vinho tinto Labirinto O que eu sinto Não é ilusão Não é ilusão Sempre te amei Com toda a minha emoção Amor sem lei Projeto de outra dimensão És meu vinho tinto Labirinto O que eu sinto Não é ilusão Não é ilusão Manda Implora Chora Faz o que quiser Me chora Na cama Triuma Sou tua mulher Entra Meu anjo do prazer É o anjo do prazer É o anjo do prazer É o anjo do prazer E as prazer também Meu paraíso Vou ao meu anjo do prazer Dentro do teu coração Vai lá Vem querer Vem querer Vem querer Eu anjo do prazer Vem querer Vem querer Eu anjo do prazer Sempre te amei Sempre te amei Com toda a minha emoção Amor sem lei Projeto de outra dimensão És meu vinho tinto Labirinto O que eu sinto Não é ilusão Não é ilusão Sempre te amei Com toda a minha emoção Amor sem lei Projeto de outra dimensão És meu vinho tinto Labirinto O que eu sinto Não é ilusão Não é ilusão Manda Implora Chora Faz o que quiser Me joga Na cama Me ama Sou tua mulher Entra Banha Come Pode descansar Vambora Levanta Homem Hora de trabalhar Eu vivo Somente Pra te amar Vem querer Meu anjo Do prazer Soberano Do meu ser Do meu viver A razão És meu ser Também Meu paraíso Vão alto E aterrizo Dentro do teu coração Vem querer Meu anjo Do prazer Soberano Do meu ser Do meu viver A razão És meu ser Também Meu paraíso Vão Alto E aterrizo Dentro do teu coração Vai lá galera Meu anjo Do prazer Bem querer Meu anjo Do prazer Bem querer Bem querer Meu anjo Do prazer Bem querer Meu anjo Do prazer Vão lá! Vão lá! O teu sabor me dá prazer É a luz do sol queimando em mim Estrela dourada, preciso te ver Meu coração tá sofrendo demais Volta pra mim e devolve a paz E eu preciso pra sobreviver Meu amor Volta pro meu coração Só quero amar você Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder É o melhor Em calor, vivo a sofrer Fujo de mim, sem teu amor O teu sabor me dá prazer É a luz do sol queimando em mim Estrela dourada, estrela dourada Estrela dourada, preciso te ver Meu amor Volta pro meu amor Só quero amar você Meu amor Volta pro meu amor Volta pro meu coração É a luz do sol queimando em mim Isso é Calipso, galera É a luz do sol queimando em mim 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 Em meus sonhos Com tanto amor Da linda do sonho Só quero dançar pra você A dança do ventre A dança do ventre Pra dar mais prazer Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho Só pra te provar Eu sou toda lisca E quero te amar Meu caniva Eu te amo Eu te quero Com todo calor Com todo calor Oh Calipa Eu te amo E meus sonhos Com todo amor Oh Calipa Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh Calipa Oh Calipa Eu te amo Eu te amo Em meus sonhos Com todo amor É Calipa Eu te amo 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 Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu Não estava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Não volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Não volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Não volta, vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bom eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem no seu coração No seu coração Só coração O amor só é amor O amor só é amor Quando dois corações Se unem no seu coração Só coração Só coração Júbina Júbina Pra você eu fiz canção Bora galera Bora galera O amor só é amor O amor só é amor Quando dois corações Se unem no seu coração Só coração Só coração Só coração O amor só é amor O amor só é amor O amor só é amor Quando dois corações Se unem no seu coração Só coração Só coração Só coração Disse adeus e nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de pés Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixe assim E não me deixe assim Disse adeus e nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de pés Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim É tão grande Calhe o sol Disse adeus e nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de pés Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem, não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Obrigada e se eu Obrigada e se eu Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor O que foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo, me deixou quase maluca De amor, desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor O que foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo, me deixou quase maluca De amor, desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor, como ninguém fez comigo Você me deixou, muito louca, alucinada Sou menina apaixonada, me sentindo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Como a virgem Como a virgem Alô, alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano, só liguei pra te dizer Só liguei pra te dizer O que você fez comigo, me deixou quase maluca Alô, alô, posso falar, não tem ninguém com você Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Tocada pela primeira vez